Hoje vamos estar fazendo o cadastro na exchange Novadex, o link vai estar embaixo desse vídeo, vamos lá. Essa exchange é muito boa, tem diversas moedas para a gente poder fazer trade e também para poder transformar nossas moedas em dinheiro, em reais. Tem até um cartão aqui, um cartão que vocês podem usar, o cartão Novadex, muito interessante isso aqui e é gratuito, solicita aqui gratuitamente, pode fazer pagamentos com o seu cartão de criptomoedas e efetivamente usar suas moedas para comprar qualquer coisa que você quiser. Vamos lá, cadastro, país de residência, o e-mail, vamos para o e-mail. Fazer o capture, vamos ver o código por e-mail, vamos ver o e-mail, chegou. Esse é o código do e-mail, copio e cola, 80, 18, 90, 80, 18, 90. Assim que nós vamos usar aqui. E efetuar o cadastro. Prontinho, estamos na Novadex. Você pode vir aqui e solicitar seu cartão. Você vai cumprir todos os seus dados aqui. Vou mostrar a carteira, não sei se... Aqui é a carteira, você pode pagar com criptomoedas. Você vai clicar aqui... E vai escolher a criptomoeda que você vai solicitar o seu cartão, vira, gente. Solicite o seu cartão. E depois você vai escolher uma criptomoeda para fazer... Os pagamentos. Aqui está o trade. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Até mais.